Minha irmã, meu irmão, iniciamos a grande caminhada quaresmal deste ano de 2022 e com toda a igreja nós somos convidados a uma conversão pessoal e comunitária rumo ao encontro com o Cristo ressuscitado que renova a nossa vida e renovando a nossa vida renova o mundo, renova a sociedade. Quero convidar você a trilhar bem os passos dessa quaresma na escuta da palavra de Deus, na oração, na penitência e também na caridade, encontrando caminhos concretos para a nossa conversão com a graça do Espírito Santo. E a igreja no Brasil, como todos os anos, nesse tempo da quaresma, vive a campanha da fraternidade que é para nós uma proposta bem concreta de conversão, conversão comunitária e de alguma forma de ajudar toda a nossa sociedade a repensar caminhos. E nesse ano o tema escolhido é o tema da fraternidade e da educação com o lema inspirado no livro dos provérbios Fala com sabedoria e ensina com amor. O que se pretende nessa campanha da fraternidade é favorecer encontros, diálogos para pensar o caminho educativo, seja nas famílias, seja na própria igreja, na sociedade encontrando oportunidades para uma reflexão sobre o humanismo integral e solidário. Seria importante que você, na sua comunidade, procurasse participar dos encontros de formação, dos encontros de celebração que vão nos ajudar na reflexão que vamos iniciar na quaresma mas que queremos seguir ao longo de todo o ano sobre esse tema da educação tão importante na hora de hoje como tantas urgências e uma delas, sem dúvida nenhuma, a urgência educativa. Nós estamos começando a campanha da fraternidade também no contexto maior da quaresma e somos assim convidados a dar passos concretos para a nossa conversão. Que estejamos todos juntos indo ao encontro do Cristo ressuscitado que deseja a renovação nossa e a renovação do mundo inteiro. Legenda Adriana Zanotto